Uma forte neblina está sobre o oeste do estado do Paraná na manhã desta segunda-feira. Circunstância climática bastante comum nesse período do ano, quando as temperaturas diminuem e esse clima úmido acaba se intensificando. Sob essas circunstâncias, os condutores devem ter a atenção redobrada e a velocidade reduzida. É de fundamental importância também a atenção à norma que estabelece que, sob neblina, o farol baixo do veículo deve estar aceso. Farol baixo como se noite fosse. Importante chamar a atenção daqueles motoristas cujos veículos possuem o dispositivo chamado farol de rodagem diurna, que sob essa condição climática, esses faróis não atendem à legislação. É preciso estar trafegando com os faróis baixos do veículo, até porque o farol de rodagem diurna, em vários modelos de automóveis, ele não aciona as luzes da parte traseira do veículo, atrapalhando um pouco a visibilidade por parte dos condutores que se aproximam atrás do veículo que vai imediatamente à frente. Importante também, para aqueles modelos que existem o dispositivo de farol de neblina, tanto dianteiro quanto traseiro, que os condutores o acionem sob essas condições. Atenção especial nas manobras de ultrapassagem. Sob neblina forte, elas devem ser evitadas. Até porque no contrafluxo pode existir um veículo trafegando com os faróis apagados ou com o sistema ineficiente, prejudicando a visibilidade por parte do condutor que tem a intenção de realizar a manobra de ultrapassagem. Então, abstenha-se de realizar a manobra de ultrapassagem sob forte neblina e também sob chuva, para evitar o acontecimento de sinistros de trânsito. Então, abstenha-se de realizar a manobra de ultrapassagem.